Baby Buzz! Clica aqui pra se inscrever! Ha ha ha! Por acaso você sabe quem eu sou? Ha ha! Eu vou ficar diferente agora! Ha ha! Você conseguiu descobrir isso! Eu sou um trenzinho em um parque de diversões! Olha, Kiki! O que é aquilo? Puxa! Remy! É um trenzinho! Subam a bordo, pessoal! Oba! A roda do trenzinho roda, roda Roda, roda! Roda, roda! A roda do trenzinho roda, roda Por esse parque A buzina do trenzinho faz chiu-chiu-chiu Por esse parque A roda do trenzinho roda, roda Roda, roda, roda A roda do trenzinho roda, roda Por esse parque A porta do trenzinho abre e fecha A porta do trenzinho abre e fecha Por esse parque A roda do trenzinho roda, roda Roda, roda, roda A roda do trenzinho roda, roda Por esse parque Vamos andar mais uma vez! As pessoas entram e saem do trenzinho Entram e saem, entram e saem As pessoas entram e saem do trenzinho Por esse parque A roda do trenzinho roda, roda Roda, roda, roda A roda do trenzinho roda, roda Por esse parque Super carro de novo Ah! 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 Super carro de polícia, tem alguém aplotando pela cidade E você sabe quem é? Eu acho que é o bagunceiro Ele é tão grande que passou por aqui gritando Acionando meu radar Vou pegar o bagunceiro Super carro de polícia Sou tão esperto e valente Vamos procurar Tem pistas a encontrar Preste atenção O que tem ali São casquinhas do chão Quem fez a confusão Foi o bagunceiro? Super carro de polícia, tem alguém aplotando pela cidade Você sabe quem é? Eu acho que é o bagunceiro Ele era tão rápido que passou por aqui gritando Super carro de polícia Sou tão esperto e valente Vamos procurar Vamos procurar Tem pistas a encontrar Preste atenção Preste atenção O que tem ali O que tem ali Marcas de pneu no chão Quem fez a confusão? Foi o bagunceiro? Ah! Super carro de polícia Super carro de polícia Sou tão esperto e valente Esperto e valente Vamos procurar Vamos procurar No bagunceiro pegar Mas eu não fiz nada Preste atenção Preste atenção Te pegamos bagunceiro Te pegamos bagunceiro Não fui eu! Sem casquinhas de sorfete Sem terra no pneu Eu acho que não foi Super carro de polícia Super carro de polícia Sou tão esperto e valente É um esperto e valente Vamos procurar Vamos procurar Vamos procurar Seguindo o som Deixa eu pensar Deixa eu pensar Nas pistas de novo Nas pistas de novo Tem casquinhas de sorfete E os pneus sujos Quem é você? Sou o meu caminhão Super caminhão Sou o meu caminhão Super caminhão Ah! Ah, muito obrigado! Então era o super caminhão Que estava aprontando por aí Eu disse que não tinha sido eu O que aconteceu com vocês? É tudo culpa sua Me desculpe pessoal Essa foi mal mesmo Foi mal Olá, trem a vapor Tudo bem com você? Olá, trem elétrico Eu vou na frente Tchau! Puxa! Ela é tão rápida Oi, eu vou na frente Tchau! Eu vou te alcançar Trem bala Trem bala Ai, o que é isso? Doeu? Meus olhos Em minhas rodas Não estão funcionando bem Eu sinto muito Eu só queria correr Mais rápido do que você Então... Tá tudo bem Vamos para a oficina De concertos de trens Isso E pediram o Kiki e a Miu Miu Para nos ajudarem? Isso! Chiqui, chiqui, piuí Tchum, chiqui, chiqui, piuí Tchum, vamos consertar trens Piuí, piuí Chiqui, chiqui, piuí Tchum, chiqui, chiqui, piuí Tchum, vamos consertar trens Piuí, piuí O trem está chegando e vem piscando Tudo está bem embaçado Pequenos mecânicos, pequenos mecânicos Ajudem, ajudem, por favor O farol eu vou trocar O trem está tentando piscar os olhos Brilhanto, brilhanto, está tão lindo Um trem está chegando e vem cambaleando Não consegue ficar retinho Pequenos mecânicos, pequenos mecânicos Ajudem, ajudem, por favor Colocando um novo parafuso O trem está tentando mexer o corpo Fica reta, ela melhorou Não ande rápido demais da próxima vez Está bem, segurança primeiro Um trem está chegando com as rodas amassadas Rodando, rodando, mas não dá pra correr Pequenos mecânicos, pequenos mecânicos Me ajudem, me ajudem, por favor Colocando uma nova roda O trem está testando suas rodas Agora está bom, ele melhorou Obrigado, Kiki Mil Mil De nada Por favor, não corram muito Está bem Está tão quente hoje Eu trouxe alguns sorvetes pra você Puxa, que ótimo Olha, é uma linda conchinha na areia É Olha, Mil Mil Tem mais um monte de conchas pela praia Vamos atrás delas Então tá Dez sorvetinhas numa linda praia Rolando, rolando No sol bem quente Um está derretendo Nove 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 sorvetinhos numa linda praia Rolando, rolando No sol bem quente Um está derretendo Oito Oito sorvetinhos numa linda praia Rolando, rolando No sol bem quente Um está derretendo Sete Sete sorvetinhos numa linda praia Rolando, rolando Rolando, rolando No sol bem quente Um está derretendo Cinco 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 sorvetinhos numa linda praia Rolando, rolando No sol bem quente Um está derretendo Quatro Quatro sorvetinhos numa linda praia Rolando, rolando No sol bem quente Um está derretendo Três Três sorvetinhos numa linda praia Rolando, rolando No sol bem quente Um está derretendo Dois Dois sorvetinhos numa linda praia Rolando, rolando No sol bem quente Um está derretendo Um Um sorvetinho numa linda praia Ai, tá tão quente Essas conchinhas são tão bonitas Vamos distribuir pros nossos amigos Ótima ideia Oh, o que aconteceu com nossos sorvetes? Está todo mundo sentado? Aham Então já podemos ir? A roda do ônibus roda, roda Roda, roda Roda, roda A roda do ônibus roda, roda Mas de repente para Os passageiros dizem o que houve O que houve, o que houve O motorista diz que o ônibus quebrou O ônibus quebrou Os passageiros dizem o que faremos O que faremos, o que faremos O motorista diz para não se preocupar Não se preocupem Todo mundo sai então um por um Um por um, um por um O motorista diz para ter cuidado Tenham cuidado O super carro chega e diz aqui estou Aqui estou, aqui estou, aqui estou O motorista diz muito obrigado Obrigado por ter vindo A roda do super carro roda, roda Roda, roda, roda Roda, roda A roda do super carro roda, roda Pela estrada A roda do ônibus vai roda Vai roda, vai roda A roda do ônibus vai roda Pela estrada Bacuncheiro, devolva meus brinquedos Você de novo, bacuncheiro? Brinquedo, brinquedo 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 Sou um bagunceiro! Vamos rodar! Não, não chore! Não, não chore! Não, não chore! Não, não, não! 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 Por que continuo chorando? Olha ali! Olha aqui! Mágica! Sou um bagunceiro! Carro! Sou um bagunceiro! Dinossauro! Sou um bagunceiro! Pirulito! Sou um bagunceiro! Não, não chore! Não, não chore! Não, não chore! Não, não, não! Não! Finalmente! A polícia não me viu! Ele passou direto! Sou um bagunceiro! Vamos bagunçar! Sou um bagunceiro! Meu pirulito e meu brinquedo! Isso é meu! Meu pirulito e meu brinquedo! Grande bagunceiro! Grande bagunceiro! Te peguei! Eu tenho um presente pra vocês! Opa! Obrigada, Bobó! Crianças! Tá na hora de ir! Está bem! Tchau, tchau, Bobó! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Oh, não! Espere! O que houve, senhora? Aconteceu alguma coisa? É que eles esqueceram o presente! Eu posso ajudar a senhora! Obrigada! Poli, a viatura de polícia! Vamos lá! Uhul! Sou uma viatura! Brum, 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 brum! Vou ajudar! Vou ajudar! Nada a temer, nada a temer! Oh, oh! O que será? É uma ovelha branca! Espera aí! É uma ovelha branca! Espera aí! É uma ovelha branca! Espera aí! Bem depressa eu vou! Sou uma viatura! Brum, 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 brum! Vou ajudar! Vou ajudar! Nada a temer, nada a temer! Oh, oh! O que será? Tem dois balões lá no céu! Pega! Tem dois balões lá no céu! Pega! Tem dois balões lá no céu! Peguei! Bem depressa eu vou! Hã? Onde está o presente? Hã? Procure por aí! Sou uma viatura! Brum, 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 brum! Vou ajudar! Vou ajudar! Nada a temer, nada a temer, nada a temer! Brum, 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 brum! Brum, brum, brum! Vou ajudar! Vou ajudar! Vou ajudar! Nada a temer, nada a temer! Oh, oh! O que será? Quatro passarinhos voando! Cuidado! Quatro passarinhos voando! Cuidado! Quatro passarinhos voando! Cuidado! Bem depressa eu vou! Finalmente eu consegui chegar! Hã? Oh? Oh! Aqui está o presente da vovó de vocês! O presente? Obrigado, viatura de polícia! De nada! Eu estou aqui pra ajudar! Ah!